E no trabalho do campo que você me estava a falar, que tipo de trabalho no campo se fazia? Ora, fazia-se tudo. Era foquira, era postura. Gordavam-se vacas, gordavam-se ovelhas. Antigamente lavrava-se como uma besta, agora não é, agora com trator e essas coisas. Era o que se fazia. Estavam-se pássaros, palha e tudo assim. Por exemplo, se mostrar isso, como chama-se isso? Não sabemos ler e nem... Não, sem mais. Isto é lezargas do Mato Branco. Isto é relevo. Isto é feito, é feito o medicamento, cai no mato. Isto é feito, é feito, não é que sejam flores, sei lá. Ai, 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 eu nunca me vi a soltar. É feito, é feito. É feito. Isto não é trás do nome e a gente também não. Isto é algo, é flor. Isto é um fruto. Criou aí nas coisas, nos altos e nas covas e no campo. Isto é igual. Isto é tudo daí de iguena, sim. Ah, e a melancia, é melão, girassol, hein. É bloa. É bloa. É ervilha. Ervilhas, o que é isto? Ervilha, é ervilha. Isto é salsa. É salsa. É salsa. Aí é perus. É uma maçã. Laranja. Laranja. E uma maçã. E uma maçã. E a árvore de maçã, como se chama? Deve ser a maçã. É de laranja. De laranja. De laranja, é o árvore da... Pois. Isto para quê? Para fazer com farinha. Ah, pois. Mira. Mira. É verdade. É verdade. E é coisas... De cumelos. De cumelos. E... Onde é que eu cheguei primeiro? A gente ainda foi lavado na frente? Ah... Bom dia. São Bolucio. Bom dia. Bom dia. É nada, é isto, é? Antigamente, as coisas... Era uma... Canga dos bois. Dos bois. Canga dos bois. E o arado? O arado. É que... Para que se via isso? Para lavrar. Para lavrar. Era para engatar os bois. Os bois. Para lavrar a terra. E os jabalins. E o jabalim. E o trem. Uma carroça. Uma carroça. E a raposa e... E a madoninha. E a madoninha. E a madoninha. E a madoninha. E o melro. E o melro. E o melro. E o melro. E o bico amarelo. É toda a bicharada. E a remirinha. E o gafanhoto. E o gafanhoto. Essa aí. Uma lavadeu. Essa grande. Essa aqui. Uma macerada. Uma macerada. Uma carroçada. Uma cantiga. Não, não. A gente não sabe. Não sabemos. Não sabemos nada. Ai, tem que ir a ver do mel. Desculpa. Uma rã. Uma cobra. Precola. Galinha. Uma menzinha. Vamos andando. Ui, da madeira. O que é isso? A ver do almoço. A beija. Sim, sim, sim. A beija. Frutas, outra vez. Nozes. Peixe. Cereja. Porco. Ovelha. O gão. Cavalo. Coelho. E o choriço. Ali é que era para ver o que é.